Fortaleza, o Brasil 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 Campeão, beber azul e branco, dar de boicada, vamos voltar a leitar nessa praça, quero ser campeão! Tricolor! É nóis! É nóis! Tricolor, é nóis, é nóis Hoje vai ter futebol E o meu leão vai dar um show no PT Vou levar foguete roxão E o meu bandeirão só pra fortalecer Olha a galera na arquibancada Pulando e cantando com muita vibração Aonde ela chega é um esculacho Somos leões da Tufi e chegamos de mulão Vou mandando um forte abraço pra toda a galera Eu sou tricolor de aço e o Zulubu já era Vem tomar com a gente, tome uma atitude Vem comando é o leão, fortaleza e fortitude Tricolor, é nóis, é nóis Tricolor, é nóis, é nóis Tricolor, é nóis, é nóis De valor Fala galera, estamos chegando para mais uma live Hoje é Match Day, hoje tem jogo do Fortaleza Fortaleza lançou agora há pouquinho também os bastidores A gente vai assistir aqui, tá? Juntos, eu ainda não vi Então assim, né? Não tem spoiler nenhum Pra vocês, e eu já peço pra que você Tá chegando aqui, deixa o like aí embaixo Que é muito importante, a gente vai resenhar aqui Sobre o jogo de hoje, Carolzinha tá chegando Por aqui também, Daniel lembrando O like de vocês é muito importante Comecei hoje um pouquinho atrasada Mas deu certo, tá? Estou por aqui, e menino tá pegando Fogo, este Twitter Essa vozão TTFACTT Não sei o que, e o pessoal Lançando fake pra lá Fake pra cá E o Crispim pegou não sei quem E a mulher de não sei quem bateu na mulher de não sei quem Macho, tá um cabaré Engraçado, tá? Essas fake news Mas enfim Vamos pra live, vamos falar sobre o Fortaleza Esse jogo de hoje Que tem gente que pensa que não vale nada Mas vale muita coisa Vale um primeiro lugar A depender logicamente Do resultado do jogo do esporte Mas a gente ainda pode conquistar esse primeiro lugar Que com certeza vai ser algo muito importante pra gente E é isso Cadê a vinhetinha? Carol, chegue por aqui Cuida Pra gente começar essa live de hoje Eu confesso que eu acordei meio baqueada hoje Viu galera Hoje Pra quem sabe Fortaleza tá Um clima de chove no chove Aí o pessoal começa a ficar Meio doente E eu tô nessa aí também Hoje eu acordei meio baqueadinha Mas tomara que seja só Só coisa da minha cabeça E daqui a pouco eu esteja bem, tá? Deixa eu ver quem já chegou por aqui O Regimar tá por aqui O Daniel O Aureliano No FG Live E o Thales tá por aqui também Um beijo pra você, Thales Que está perguntando se o Castilho vem aí Então, né gente? Breaking news será, rapaz? Então, né? A Carol tá por aqui também O Rick O FG Live O Yuri O Bruno Um beijo pra você O Ítalo, meu lindo Um beijo pra você Tá vendo? Como é que tá a minha garganta? Eu tô Tô ficando Mal aos poucos, viu? Tô tendo acordar logo Baqueado E no outro dia acordar bem Aí eu começo A ficar ruim aos poucos Mas enfim Puxar a vinheta E a Carolzinha pra tela Pra gente começar essa live Simbora pra mais uma Vamos falar de Fortaleza Que hoje tem Fortaleza e Santinha Na verdade a sequência é Santinha e Fortaleza, né? Simbora Carolina Lobo Eita Oi, gente Confesso que ainda estou um pouco doente Minha garganta tá triste, viu? Mas é isso, né? Quem está passando ileso Não é gente Esse tempinho do Fortaleza Quem tá De Fortaleza, na verdade Quem tá passando ileso Tem sorte, viu? Não é pouca não É muita Não, ironicamente Me atrasei pra entrar na live Pois estava respondendo Tweet daqui E era? O que você tava respondendo? Deixa eu ver aqui É, mas não tem nada a ver Sobre futebol, não Ah Ah, vi agora Vi agora É isso Ah, tu tava falando merda, né? Agora que eu vi Faz o L Gente Welcome, Charles Eita Meu Deus tava preso, cara Welcome, Charles Então, né? Teve essa do Charles E eu que ainda fui E eu ainda fui no Instagram Olhar não Se era verdade As publicações lá Era a cara da fake news E eu fui lá olhar Claro que não É fake news da galera Macho, sério Sem condições Mas, enfim Fortaleza viajou ontem Pra Recife Com a presença De Moisés, viu? Moisés viajou E aí Muito se fala, né? Sobre quando Moisés irá estrear Que é um incógnito Não sabemos Porém, galera O Fortaleza Ele vai encarar Uma sequência Que só tem jogos decisivos Então, assim Já que o Moisés Ele foi reintegrado Ao grupo Pra treinar Mesmo que ele não tenha Condição de jogo ainda Mas que ele viaje mesmo, né? Porque Dessa forma Ele consegue treinar Junto com o grupo E E é isso, tá? Assim É É isso Assim, como a Guigui disse É uma sequência De jogos difíceis Porém Esse contra o Santinha Eu acho bem provável Ele entrar, viu? Nem que seja Aos 40 minutos Agora, assim Também bate o medo Eu acho improvável Porque Imagina, Guigui Se o Moisés Tivesse entrado No jogo contra o Ferroviário Ele teria se contundido De novo Certeza O jogador do Ferroviário Teria o Educação Mas ele Ele não entraria ali, né? É, mas só um Um em si, né? Pois é Mas, enfim Deixa eu ver O que o pessoal Tá falando aqui Que eu fui dar o alô Pro pessoal do chat Acabei nem dando o alô direito Mas tem uma galera Por aqui, ó O Redmar Falou o seguinte Fortaleza vai entrar Pelo fumo Por não Por não ter Contratado zagueiros Vai culpando Marcelo Paz Vai fazer igualzinho O Castrinho Lasca o canal Tenha calma, Redmar Tenha calma Calma, ainda falta muito chão Pelo amor de Deus O pessoal é muito desesperado É claro que precisa De zagueiro, tá? Isso aí Acho que o Redmar Realmente ele tá muito Desesperado Dizendo que a culpa É da mídia, sabe? Gente, deixa eu falar Uma coisa pra vocês Mídia nenhuma Tem culpa, tá? Nenhuma Nem se juntasse Pelas decisões Que a diretoria toma É só um spoiler, tá, gente? Assim Ninguém pergunta pra gente Qual é a nossa opinião, tá? Lá de dentro Existe o CIFEC Existe a diretoria E eles é quem decidem As coisas que acontecem No Fortaleza Eu não sei se vocês sabem Mas, assim Eu nem qualquer Outro tipo de canal Do Fortaleza Tenho qualquer influência Sobre o Fortaleza, tá? Sobre as decisões Que acontecem lá dentro O máximo Que a gente pode fazer É cobrar E isso acontece Inclusive de todos os canais, tá? Isso é um fato Agora Se o Fortaleza Não trouxe zagueiro ou não A culpa é do Fortaleza É bem óbvio isso Até porque Tá sendo cobrado Há muito tempo E a janela É... Teve uma... O pessoal Aumentou o tempo, né? Tá aí pra ser decidido ainda Mas provavelmente Não vai ser fechado No dia 4 E sim no dia 20, né? Então é o que tá sendo discutido Eu espero que seja de fato, né? Que é pelo menos Dar mais 3 centavos de tempo Pro Fortaleza Eu não sei o que tá faltando Na verdade Pro Fortaleza trazer Esse zagueiro logo, né? Eu acho que Já era pra ter trazido Conseguiu trazer um goleiro Às pressas Em, sei lá Menos de 24 horas Conseguiu trazer Regularizar Que negócio demorado É esse pra trazer um zagueiro A gente não entende, né? Mas, de qualquer forma Talvez seja Fato de opção no mercado, né? Não tenha um específico Do jeito que gosta Mas tem que entender, Carol Mas, assim Tem que achar É o preço também Nessa brincadeira Nessa brincadeira Fortaleza passou Dois anos Sem ter um reserva Pro Pikachu Porque se falava assim Ah, o Pikachu É muito bom Faz a função muito bem Ninguém vai fazer O que ele faz Aí Nessa brincadeira aí O Pikachu termina Um jogo desmaiado Porque Tá cansado E joga muitos jogos Em sequência E Tipo assim Não é que você vai achar Um novo Pikachu Não, entendeu? Não é Essa a questão Mas você precisa Ter um jogador ali Pra fazer a função Precisa ter um jogador Que tenha a característica Pra você não ficar Forçando muito o jogador Aí o cara se lesiona E tu fica sem ter Quem usar, entendeu? Aí não tem condição Então o Fortaleza Precisa urgentemente Do zagueiro, né? Precisa É necessário Que o Fortaleza Contrate o zagueiro Tomara Que nos próximos dias A gente consiga Ter notícias Porque assim A gente não tem Nem especulação, né? Nem especulação Tipo assim Ah, o zagueiro Tem ninguém Gente, não sabe Aí que tu acha que O zagueiro O pessoal tava falando Muito de um zagueiro Aí do Ituano Não sei o que Que ah, vai Traz junto no pacote Junto com o Gabriel Não sei o que Não sei o que Mas isso é tudo achismo Assim Nada é notícia Nada é um furo Não é nada Que a gente Simplesmente Olha e fale assim Ah, ok Vamos estudar Sobre esse cara Ver se ele se encaixaria Porque o Fortaleza Não divulga nada Nada Ninguém dá furo Ninguém fala nada Então assim, gente Realmente Estamos todos no escuro, tá? Todos Todos Não tem Uma coisa meio triste, né? É E o que nos resta Esperar É aguardar, né? É Aguardar E assim, as mídias alternativas Nem se juntassem todas Todo o dinheiro de todo mundo Não dá pra comprar um zagueiro, né? Então, Guigui Depende Se juntar os patrocínios E a monetização do Bora Leão Talvez dê pra pagar Eu acho assim 2% do salário Só Guigui O PM Traz dois zagueiros E ainda sobra dinheiro Com certeza Principalmente a minha carta Não tem chegada ainda, né? É verdade É verdade É O FG Live mandou aqui, ó Pense num joguinho fuleiro hoje Pelo menos é no Arruda Estádiozinho que temos boas lembranças CSA vai com reserva E base pra cima do Sport Não, o Sport já ganhou, né? Não tem o pé do perigo do Sport Perder esse jogo Assim, é um O final do jogo Parabéns com a vitória Já está definido É Não tem perigo no mundo do Sport Perder esse jogo pro CSA Não tem Não tem Eu duvido muito Faça uma sobete aí Pode botar 1.500 reais no Sport Vote Tranquilamente Tranquilamente Não perde esse jogo nem a pau É E aí vem a pergunta, né? A gente vai jogar a zica aqui Para Guigui E para as pessoas do chat Vocês aguentariam Três clássicos seguidos, gente Pelo amor de Deus Eu não tenho cabeça pra isso, não, ó Vamos já destrinchar Porque é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade que o Fortaleza Enfrente o Ceará na semi Da Copa do Nordeste Que vai acontecer entre as duas finais Do Campeonato Cearense Então Embaçado, né? Mas enfim, vamos lá Mandar um beijo pro Bruno aqui, ó A influenciadora mais linda desse planeta Rapaz, o bicho deu uma exagerada aqui, né? Mas obrigada pela elogia, Bruno Inclusive teve o formulário Eu fiquei lisonjeada Pelas pessoas que colocaram meu nome Em influencer E é importante, inclusive, tá? Se você não fez o formulário Faça e coloque o meu nome lá, tá? Coloque Se você tá aqui É porque você me acompanha, né? Coloque o meu também, hein? Vai que o Fortaleza me dá um dinheirinho O Fortaleza não dá dinheiro pra ninguém, Carol É... Pense numa crise de virose Até eu tô Todo mundo, mas tu é doido Todo mundo É verdade que o Fortaleza assinou Pré-contrato com o Clebão Pra valer Depois do fim da punição dele? Fiquei mais no... Gui, Gui, é verdade Cadê o Pix? Falaram no chat, foi? Esqueci de botar, ó Obrigada, Daniela É isso mesmo É isso mesmo Valeu, Daniela Eu ia botar É porque eu ia ler os comentários e botar Só que nessa de ler os comentários Estamos com 15 minutos de live já É isso Vamos lá, gente O Pix é hoje o Pix na tela Cara, hoje eu fui lá no carteiro Aqui de casa Eu vi uma carta branca Chega, meu coração pausou Mas era só cobrança mesmo A carta do Google tem o nome Google na frente Eu não sei Eu vou parar Eu vou desistir, né? Porque desistimos Mas enfim, tá aí o Pix pra você Chegar junto se você quiser Oi, Jeff A carta dela Porque eu tô triste, assim O diabo dessa carta não chegou E quando ela chegar Eu ainda vou ter que configurar os negócios Pra esperar chegar o dia Vai ser um rolezinho mais Eu vou ser paciente, né? Eu vou ser paciente Esperar que não Vai ter um dia Que vai dar certo Na hora H As coisas vão acontecer, tá? Se Deus quiser Então é isso Você que quer ajudar Tem uma metinha hoje Eu não vou falar a metinha Mas vocês vão mandando aí Quem quiser E... Quem quiser E é isso, gente É isso Vai dar tudo certo, tá? Vamos lá Deixa eu ver O que vocês estão falando mais aqui No chat O Henry chegou por aqui Um beijo pra você E o Charles, hein Gui? Você viu a história Que a mulher dele postou ontem? Eu acho que ela surfou Foi no Hype, viu? Botou a história Ouvindo uma música daqui, né? Tinha 0.5 Foi Total, viu? O Hype Amanhã o Charles Welcome Welcome, Charles É, um beijo pro Daniel Que tá desejando melhores Aqui pra gente O Flávio tá por aqui também Um beijo pra você Rafael, vamos montar o campeão Vamos já falar Nosso time aqui Titular pelo menos O que eu acho Que deveria ir a campo, né? É... Ó, Roberto Guilherme Castilho no Lion O que você tem a dizer Sobre isso, Carol? Eu tenho que dizer Que ontem eu fiz uma montagem Ele com os Fortaleza E combinou muito, tá? Ou seja Ué, eu como demais, viu? As subquinhas do Fortaleza Eu adorava, viu? A FEC Kids do Fort... A FEC... FEC TikTok FEC TikTok do Fortaleza Eu ia adorar o Castilho no Lion Simplesmente Não, cara É... Galera, isso é fake, tá? Assim, pelo amor de Deus É porque tá chegando Perto do clássico rei Aí começa a surgir Um monte de notícia, né? Começa, assim Do nada Tem as fakes pra desestabilizar Mas até... Carol Até pra fazer um fake Você tem que... Fazer direito, né? Teve um cara Que compartilhou umas mensagens Dizendo que o Moisés Estava indo pro Ceará, tá? Pra ganhar 130 mil reais Aí, tipo assim Nem na fake O Caba se garante, entendeu? Porque... Macho Já é... Já é nada a ver O Moisés ir pro Ceará Quanto mais pra ganhar Mil... Mil, ó Quanto mais pra ganhar 130 mil reais Aí, pelo amor de Deus Me ajude, né? É... Um beijo pro Jackson Que tá por aqui também Galera, eu vou botar o... Eu vou botar o Bastidores, tá? Que saiu agora Inclusive Fortaleza juntou os dois jogos Da... Semifinal, né? O primeiro e o segundo Contra o Ferroviário Pra fazer Esse Bastidores, né? Então... Vamos lá Guigui, tu assiste o Leão Zoeiro? Não mais Desde que eles Me entrevistaram E na hora O pessoal me cortou lá Na... Da... Da edição final Eu virei Hater do Leão Zoeiro Não... Não consumo mais É... O que que tem mais aqui? Junho Santos Ídolo de mais titular hoje Rapaz O Daniel falando Eu sei que é fake Mas eu aceitaria toda hora Daniel Eu não sei se vocês lembram Eu não sei se você... Lá ele mesmo, né? Eu não sei se vocês lembram Mas numa das lives Que a gente fazia aqui Antes de acabar Aliás, quando acabou A temporada do ano passado Quando estavam naquela de Ah, quem do Ceará Você traria? Porque o Ceará Era um dos times rebaixados Então os jogadores Iam perder um pouco De valor de mercado, né? Ia ser um custo-benefício e tal Aí todo mundo falando Ah, João Ricardo e tal E eu falei Olha, se fosse pra trazer Alguém pro setor de criação Do Fortaleza Eu iria no Castilho Porque eu acho ele Bom jogador, né? Só que era algo Que a gente falava E pá, né? Aí surgindo essa fake Eu achei engraçado Lembrar disso, né? Mas não, gente Pelo amor de Deus O Castilho não vai vir Pro Fortaleza, tá? Não vai vir pro Fortaleza Acho que a gente tá Bem servido nesse setor Pra ser bem sincera Com vocês, tá? O Léo chegou por aqui também Um beijo pra vocês Ó, o Bruno mandou o seguinte Boa tarde Minhas artilheiras Pois tá aí, Carol Vai ter que ir lá A porracha da fake TT, viu? Mostrar seus dotes Futebolísticos Ó, o time do Bruno E teve o time do Rodinelli também Do Rodinelli, tá? Que eu vou botar aqui na tela Ele colocou aqui, ó Fernando Miguel Brites Benevenuto Tite Sacha Caio Crispim Caleb Romarinho Lucero E Pikachu Você acha um bom time Carolina Lion? Assim, é meio complicado, né? Porque tem muito Titular E acho que eu pouparia o Lucero Mas de resto, sim E o Brits também Mas o Brits É muito complicado, né? Porque o Brits Ele joga tão bem Que ele não precisa ser poupado Porque ele brilha em todos os jogos Então Eu acho Eu acho que o Brits Merece sequência Vou ser sincera com você Exatamente Eu daria sequência pro Brits Porque, tipo assim Agora que ele começou a jogar Partidas em sequência Literalmente Porque o pop do Brits Primeiro O bicho se quebrou, né? Aí voltou Levou um murro Então, sim O Brits Ele não teve a oportunidade Na temporada De ter uma sequência Agora que ele tá tendo, né? Então Eu não tiraria a sequência do Brits, tá? Eu Não tiraria essa sequência do Brits Eu também não E ele joga muito, né? Joga demais Joga demais Joga demais E rapidinho aqui Sim Quem eu deixaria no banco Era o Tite É, porque o Tite Todo mundo sabe, né? Quando ele joga muito Fica cansado demais Eu tiraria o Tite Rapidinho Sim Eu sou a carolzinha 9bet Do Twitter Guigui, você acredita? Que aquela minha fake news lá Que eu falei assim Rodou, né? Apareceu em um grupo do Vosen, viu? Tu soube? Cara, ó O encaminhado, né? Aquilo ali aparece em todo canto Todo, todo canto Tu não viu não que o Bruno mandou O meu tweet falando do Castilho O meu tweet lá no grupo O pessoal começou a compartilhar, amor Galera O meu tweet falando que ia vir Um jogador do Vosen Saiu em grupos do WhatsApp Alvinegros Ai, meu Deus do céu Mancha, até chegar Essas finais do Cearense Vai ser uma comédia, viu? Essas negócios de fake news, tá? Mas, enfim Bruno, eu gostei do seu time Mas eu não colocaria o Tite O Tite já vem muitas partidas Em sequência A gente vai precisar dele Para as finais E eu não colocaria Pouparia, sim O Tite, tá? Pouparia mesmo E aí fica naquela, né? O Fortaleza iria num 3-5-2 Iria usar laterais Porque o Tinga não viajou O Dudu não viajou O único lateral que a gente tem É o Bruno Pacheco, né? Talvez o Brites Se for jogar de lateral Mas aí não faria muito sentido Eu manteria ele na zaga Então provavelmente vai ser um 3-5-2 mesmo E eu vou agora ser Talvez massacrada pelo chat Mas eu iria de Cebade Benevenuto e Brites Iria Botar o Cebade na esquerda É isso É isso Ou então Ou então bota Se for para Usar mesmo reservas, né? Ou então um time misto Eu testaria o Eita, Carol Momento choquei, hein, gente? Vocês nem imaginam aqui É, momento choquei Mas será que não seria um bom jogo Para testar o Abraão? Porque assim Vai ser o último jogo Apesar de ser um jogo decisivo também Mas é o último jogo Que o Fortaleza pode se dar o luxo De testar alguém, né? Verdade É verdade E aí é aquilo Ou testa o Abraão Ou testa o Abraão, né? Até porque estamos precisando de zagueiros Se o Abraão jogar o fino hoje Ah, gostaria, viu? Gostaria Uma titularidade Mas assim, gente Mas se eu fosse testar o Abraão Eu testaria ele no lugar do Benevenuto Porque era o que ele fazia no Aspirantes Era o zagueiro da sobra Então se eu fosse, né? Se eu fosse Mas assim, vocês sabem como é o nosso querido Vuevoeda? Então Como o nosso querido Abraão Foi meio Infantil, né? Fez aquele Aquele pênalti Acho meio complicado Ele ser titular de novo Acho que vai demorar um pouquinho Até O que é que tu acha, Guilherme? Eu, desculpa Eu tava bloqueando um contato aqui E eu não prestava atenção No que tu falou Mas Ó, o Wayne dizendo Eu iria de Abraão Abraão devia jogar Também acho Eu falei que eu acho Que ele vai ser escanteado, né? Por causa daquele pênalti dele E aí eu acho que ele não tem Um pouco de maturidade ainda Pra estar em jogos decisivos Não, não Eu confio no Abraão O Abraão Aquele que não foi um jogo decisivo Mas os outros jogos Que o Abraão entrou Foi decisivo sim O Abraão jogou Mas ele foi jogado Fortaleza e Palmeiras, pô Entrou no Fortaleza e Ceará também No último Entrou no Fortaleza e Ceará Na Copa do Brasil Gente, o Abraão é bom jogador, galera Ele viajou Ele é bom jogador Viajou O que acontece com o Abraão É o seguinte Por ele ser da linha de defesa Ou seja A bola Passa por último Por ele, né? Depois dele só o goleiro Então ele não pode errar Então o que aconteceu ali No jogo contra o Barbalha Foi algo que de fato Foi paia Porque quebrou um pouco Talvez dessa confiança Que o Voivodati Em cima dele Por ele ser um zagueiro Ele não pode errar aquilo ali Mas também ele é um jogador novo Que precisa de sequência Para que aquilo que aconteceu Não aconteça mais Por isso que eu acho Que o Abraão merece titularidade Merece titularidade Para ter sequência Para a gente poder dar confiança Para o jogador E eu não queria ver Por exemplo Eu discordo Por exemplo Do Leandro Brites, Abraão e Cebados Se for pausar o Abraão Não usaria o Cebados Assim como se for pausar o Cebados Não usaria o Abraão Os dois Eu acho que Eu prefiro usar Precisa de um experiente Experiência Para ser só ele Porque assim Os caras nem jogam juntos Os caras nem jogam juntos É a cara da merda Botar os dois para jogarem juntos É só para queimar o Abraão Assim, minha opinião, tá? Minha opinião Ou até o Cebalos, né? Que já está um pouco queimado E aí queima mais ainda Ó, o Daniel lembrou Que ele fez gol contra o Coxa também, né? Ó, o Léo lembrou aqui, ó Contra o Coxa Eu fico triste, sabe? Acho que seria melhor Hoje 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 Utilizar Talvez se for para usar o Abraão Seria melhor utilizar dois zagueiros Porque se for para usar três Eu iria colocar o Tite Eu não acho que o Tite deve entrar, não Acho que o Tite deve ser Ficar um pouquinho mais quietinho Entendeu? Mas enfim, gente Sobre... Eu sei... Fala, fala Aquele mesmo exemplo Que a Gui sempre Sempre usou mais, né? Que não aconteceu a mesma coisa Que aconteceu com o Maxwell Ficar, tipo, cozinhando Cozinhando, cozinhando Cozinhando E aí vai chegando a idade Vai chegando a idade E aí uma hora vai ter que... Né? Então é isso Pois é Vamos ver, né? Mas, gente Só mandar um alô pro Zé da Bateria Que é baterista, tá? Inclusive é o nome dele Zé da Bateria Um beijo pra vocês, Zé Tamo junto, tá? É... E eu queria ver com vocês O... O bastidores Antes da gente falar um pouco mais Sobre o jogo Eu ainda não assisti, hein? Saiu agora, mulher Saiu agora É Rômulo chegou por aqui também Dudu já está na transição Quem está na transição É o... É o... Caraca Já eu te respondo, tá? Lá é um patrão Já eu te respondo, tá? Eu acho que é o Dudu Que está na transição, né? Ó, tem o Lucas Esteves Tem... Hoje um... São oito jogadores, né? A gente vai ter... A gente vai ter a certeza Não, oito jogadores no DM, né? Então, tem oito jogadores na DM Lucas Christ Que já voltou Ó, o João mandou aqui O Voivodot tem jogador Que é quase todo jogo Sempre joga E tem uns que não tem A mesma paciência Isso é verdade Que o João falou, viu? O Ítalo mandou aqui, ó Já que não usou o Abraão Tá bom de emprestar Pra time de Série B Pelo menos Pega mais experiência Porque o Fortaleza Não quer utilizar o cara Assim embaixo, Ítalo Assim embaixo E assim, gente O Abraão Ele, nos poucos jogos Que entrou Pra mim Ele tem um recorte Muito mais positivo Do que negativo Muito mais Muito mais Assim, muito Pra mim O único recorte negativo Que o Abraão tem É esse pênalti Que ele fez no Barbalha E também Teve um pênalti No jogo contra o América Mineiro Se eu não me engano Que foi ele que fez Mas eu não achei pênalti Mas o juiz marcou, né? Mas, enfim O do Barbalha Realmente foi, né? Mas esse contra Acho que foi o América Mineiro Mas, enfim De qualquer forma É um jogador que eu confio E eu acho que ele deveria Ter mais oportunidades, tá? Eu acho que ele deveria Ter mais oportunidades Porque tem hora Tem hora, galera Que, assim Tem hora que a base aparece, sabe? Tem hora que a base é Supre Pronto, era essa a palavra Que eu tava tentando achar Porque a gente, por exemplo Sofreu demais ano passado Sem ter um meio criativo Samuel estava no banco de reservas Ele não entrou Tudo bem Ele tava sendo preparado Pra que esse ano Ele fosse uma opção E esse ano Quando ele entrou A gente viu Um jogador da base Começar a crescer E começar a ser uma opção Que o Voivoda confia, né? Talvez hoje Hoje, talvez não Ele não é o titular hoje Porque o Caleb, por exemplo Chega com mais experiência O Pochettino também Chega com mais experiência E o Samuel tá crescendo ainda Mas ele é definitivamente Um jogador com muito potencial E que tem muito a crescer ainda Então, assim Às vezes a gente precisa olhar Pra base Com um pouco mais de carinho Porque o Abraão É o jogador da nossa base, né? Ele é um jogador Que vive o Fortaleza A gente vê tanto O Abraão sendo Sendo vibrante Sabe? Durante o jogo O cara conhece as músicas Da torcida O cara vive o Fortaleza Há muito tempo O fato dele participar Da base E agora tá no profissional Significa que ele viveu No Fortaleza Esses processos Que são muito importantes Pra amadurecimento Do jogador Então, assim Por que não Utilizar o Abraão? O que que tá faltando, né? Minha pergunta é O que que está faltando Pra utilizar o Abraão? Né? Nem que seja Fala Se ele se chamasse Silvio Abraão Ele entraria Se tivesse vindo Da segunda divisão Da Venezuela Talvez ele Se ele ablasse Talvez ele entrasse E eu não sei O que acontece, gente De verdade Assim Poxa Ah, é um setor Que ele precisa ter segurança Ele não pode errar Mas se você não testar o cara Nem que seja Pra dizer assim Não vai servir pra mim Vai ficar congelando o jogador Sabe? O cara não é utilizado Poxa O Fortaleza tava ganhando De 4 a 0 Do ferroviário Custava o que? Botar o Abraão Naquele jogo Coloca Coloca Só pra dar rodagem Dar minutagem Pro cara Pô, criar aquela Concentração do jogo E ainda dá confiança, né? Eu fico triste, sabe? Eu fico triste Porque o Voivoda Quando ele vê Parece que quando brilha Os olhos dele Ele pega aquele cara ali É o protegido Mas se não brilhar Os olhos dele Ele não usa mais também, né? É estranho isso Não acho legal não Assim Eu sempre falei Que eu queria ver o Abraão Jogando no Fortaleza E a gente precisa de zagueiro É tipo uma coisa Que se conecta com a outra Eu vou dar outro exemplo Pra vocês Ano passado O Ederson Saiu do Fortaleza E a gente ficou muito preocupado Porque O Ederson Era um jogador De muita confiança O esquema do Voivoda Funcionava perfeitamente Com o Ederson Porque o jogo Passava muito por ele Ele sabia muito bem Fazer o que o Voivoda Gostava no 3-5-2 E o Ederson Ele treinou No PC E foi vendido E saiu Tipo Eu estava lá Porque teve uma coletiva A gente assistiu Os 15 minutos De treino iniciais Ele estava lá treinando Quando eu cheguei em casa Saiu a notícia Que o Ederson Tinha sido vendido Ele saiu do treino Se despediu E foi-se embora E a gente ficou Sem aquele jogador Daquela característica Nesse momento Nesse momento O Hércules apareceu Nessa hora O Hércules ganhou chance E o Hércules Parece muito Com o Ederson Eu tenho Lembranças do Ederson Vendo o Hércules jogar Não que os dois Façam exatamente A mesma coisa Mas Eu acho parecido Eu acho parecido Até o jeito de correr Inclusive Eu acho parecido Então assim Foi uma base Que apareceu Tudo bem O Hércules veio Do Atlético Cearense Mas o Hércules veio Para aspirantes Entendeu O Hércules Ele não veio Para a gente Olhar para o profissional E falar assim Esse cara vai ser A solução dos problemas Do Fortaleza Mas ele se tornou A solução dos problemas Do Fortaleza No meio de campo No momento Que um dos nossos principais Se não o principal jogador Saiu do time Então a gente Hoje Tem essa dificuldade Na zaga Precisamos O Benê não está bem O Benê não está bem Tite não aguenta Muito os jogos Em sequência O Brits apareceu agora Amém Graças a Deus Aleluia Mas o Tinga Não vinha bem E se lesionou Então assim O nosso setor defensivo A gente tem Tinga Lucas Esteves Que estão quebrados Aí você tem O Sebadius Que eu Acho até Que tem potencial Mas eu não confio Totalmente no Sebadius Isso é Minha opinião E você tem Um Abraão ali Que é escanteado Se não tem Usa o cara Entendeu Enfim Eu fico Eu fico triste Com essas Com essas coisas De verdade É isso Tá lembrando O Landa também O Bambam O Landa teve Muita oportunidade Também ano passado Podia ter utilizado O Abraão Em algum momento Exatamente FG Live Sei lá Cara O cara senti Porque tipo Tu bota o cara Pra entrar Num fim de jogo Ali contra o Ferroviário Fortaleza Nem tava sofrendo O ataque Ele talvez não fosse Nem ser solicitado Mas tá ali Pro voivador De olhar pro cara E falar assim Eu conto com você É muito chato Tu tá ali só Esquentando o banco Que não senti E descartando o Bruno E descarta a galera O que ele quiser Eu nunca vi E o voivador Entendeu Deixe o like Pra mim Sem sombra Será que o Moisés No banco Marina faz parte Marina faz parte O próprio O próprio Brites Cometeu um pênalti Ah Mas é o Brites Ele já tem mais experiência Ok Exatamente Por isso mesmo Que ele não devia ter cometido Esse erro Entendeu Vamos lá O cara Alexandre Apaixonado Como assim Pelo Fortaleza O cara Alexandre Apaixonado pelo Fortaleza Quando a Amorim Vai estrear Fica aí o questionamento Pronto Eu acho mais fácil A Amorim Entrar no jogo de hoje Do que o Moisés É verdade que o Galhardo Vai pro Atlético Mineiro Não gente Não é verdade Tá É verdade A diferença Para Carol O pessoal vai acreditar A diferença é que O Santos Fluminense E Atlético Paranaense A torcida não queima Os crianças da base Já que no futebol cearense A coisa é bem diferente A paciência é quase zero Com eles Eu acho que Tem um pouco Da cultura também Sabe O Ricardo De utilizar Por exemplo Nosso próprio rival Tem mais o hábito De utilizar a base Do que a gente Até porque A gente passou muito tempo Sem ter feito um trabalho De base Bom Fortaleza Quando estava na Série C Ele não tinha dinheiro Para estar investindo na base Então Demorou muito tempo Até que o trabalho Com a base Começasse do zero A ser feito De um jeito correto Ceará não Ceará é constante Esse trabalho Já há muitos anos Então Eles tem Por exemplo O zagueiro deles Veio da base O zagueiro titular Deles hoje Veio da base Entendeu E o Fortaleza Precisa confiar No que a gente Já foi vendido Marcos Vitor Foi vendido Exatamente Para o Bahia Então assim O Fortaleza Ele precisa Trilhar esse tipo De caminho Preparar o jogador Para ou o cara Ser titular De repente Ou uma opção Ali imediata Ou então ser vendido O Abraão Não está nem tendo Minutagem Para Pô Não serve Para o Fortaleza Não serve Para ser vendido Para o sei lá O time da Série A Para o Internacional Mas tem outros times Que vão se interessar Entendeu Mas o cara Precisa aparecer Jogando Então é isso Que a gente Lamenta muito Então Espero que o Abraão Tenha mais oportunidade Vamos lá Vamos lá Alguém notou Uma amizade Entre Puga e Galhardo Nos dois jogos Entre Ferroviários Será que o Puga Vai mesmo para o canal E aí Tem uma break news Uma break news Preclássico Chapéu do Fortaleza Em cima do Puga Welcome Queria não Gente chapéu Portaleza ofereceu Trezentos mil E dois sacos de mangas E é isso Puga veio para cá Aguardo Se fosse para dar chapéu Em alguém Eu queria dar um chapéu No Bahia E trazer o Juba Aí eu assinava Aí eu assinava É isso Olha a situação Do Kennedy agora Confiança zero no cara Foi o mesmo caminho Que fizeram com o Max Leandro Mesma coisa É Homem sabe o que faz Apesar da decisão Está também É Olha a galera Galera Não caiam em fake não Gente Não caiam em fake não Pelo amor de Deus Os caras não Mancho Os caras já inventaram Todo tipo de teoria Que o Penta Já é nosso Porque a federação Vai dar o Penta Para o Fortaleza Então Tipo assim Eu já vi umas 50 teorias E que o Marcelo Paz Vai apagar a luz do Castelão Entendeu E que a arbitragem Vai ser comprada Menino Até chegar esses jogos Da final Essa chuva Todinha que vocês verem É a choro de canalense A única verdade Que eu sei É que a arbitragem Da final Vai ser FIFA E os dois times Que vão dividir É nem a federação Que vai pagar os times E o Fortaleza O Fortaleza mesmo Dá a ideia De ter uma arbitragem De fora Se a gente tivesse Se a gente tivesse Tido uma arbitragem Boa nesse jogo Contra o Ferroviário Aquele doidinho lá Que fez a falta No Samuel Tinha sido expulso Cara Esse daí Era preso E assim galera Essa aí era no camburão Parece que vocês Tipo Nasceram ontem Todo clássico Assim importante Em relação Para o final Semifinal Vai ter discursos E fake news Para desestabilizar Os outros É verdade E é normal Isso vem do nosso lado Vem do lado deles E é assim que E é assim que é bom Entendeu É assim que é o clássico É uma rivalidade legal Entendeu Exatamente Isso não tem muito o que fazer Exatamente Dito isso Ah galera Não Não Calma Tá Calma Calma Ah mas é porque O não sei quem O Anderson Azevedo Disse que o Cudê Tinha interesse No Thiago Galhardo Meu amigo Eu tenho interesse No Messi Eu posso trazer o Messi Para o Fortaleza? Eu não posso trazer o Messi Para o Fortaleza Flamengo tem interesse No Voivoda Há pelo menos uns dois anos Eles levaram? É isso Não levaram Eles vão levar? Não Eles não vão levar Então calma Tá Calma Dito isso Seja bem-vindo Castilho Dito isso Exatamente Seja muito bem-vindo Guilherme Castilho Queria agradecer Que chegou dois Dois pics aqui Para mim O Wellington Até falou aqui no chat Agradecer O Wellington E o Francisco Roberto Também Mandaram pics aqui Para mim Então muito obrigada Demais Muito obrigada Demais Exatamente Pelo apoio de vocês Vocês que mandam Já sabem Que vocês estão aqui Investindo em mim E eu fico Com voz falhando aqui E eu fico Extremamente feliz E com isso Falta apenas 25 continhos Para bater a meta de hoje Então Um valor Baixinho Obrigada A vocês dois Francisco e a Wellington Que chegaram junto aqui Tá bom? Tá com a cara de desespero Total Flávio Total 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 Sendo que os caras Ganharam dois clássicos Tá? Eles estão com esse discurso Todinho aí Depois de ter ganhado Duas vezes Da gente já esse ano Agora sim Imagina Guigui Agora imagina Se eles tivessem Perdido esses dois Não Eles teriam ido lá Na federação Bater lá na porta E pedir revisão do jogo Se eles tivessem Ganhado os dois jogos Ou se a gente Tivesse ganhando Tu é doido O Ítalo Tá lembrando vocês De deixar o like Tá gente? Muito importante Olha quem chegou Por aqui Rapaz O Vitor Torres Meu lindo Sei sim Você mandou pra mim Faz bem uns dois meses Que ele já comprou essa passagem Fortaleza e Bahia Na Arena Castelão Vitor Torres estará aqui Não se preocupe Que você vai conhecer Os melhores lugares De Fortaleza Eu vi rápido Achei que fosse aquele jogador Que tava no Bahia E foi pro Atlético O Igor Torres Se fosse bom Se fosse bom Se fosse bom Era 63 mil jogando E 11 assistindo Complicado Ídolo Ídolo Lá ele Agora eu vi Gente Peraí O Galhardo Já tem quase 40 anos O cara já amadureceu Galhardo Não é Mas aquele menino De antes E outra O que que tem Ele ia pro Atlético É nóis Que o menino No comentário Falou assim O Atlético Tem dinheiro Se quiser levar Ele vai ser banco Do Hulk Se quiser levar Leva Ninguém vai morrer Por isso Eu não tô Quando eu falo Mas ele é o principal O artilheiro Eu não tô botando Eu não tô botando Minha mão No fogo Por ser o ninguém Tá gente Eu não boto Minha mão no fogo Por jogador de futebol Não Agora o fato é Não é assim Que funciona mais Ah eu me interesso Por um jogador Do Fortaleza E eu sou de um time Do eixo Vou levar Não Não é assim Entendeu Não é assim Mais hoje em dia O cara pode morrer De ter interesse O Galhardo Tem o seu preço O Galhardo Tem a sua multa E pra tirar O Galhardo Do Fortaleza Tem que pagar E ele tem que querer ir Então sim Passando de todas Essas etapas Aí sim Existe uma conversa Só que o que está Acontecendo Não é isso Entendeu O que está acontecendo É uma fake news De que o Galhardo Tem um plano Ele chegou jogando muito Aí começou a jogar mal E de repente Vai sair do Fortaleza Peraí galera Não pegue em conta Não pegue em conta Agora o Fortaleza Ele está em outro patamar Galera Não dizendo que Ai meu Deus Está no topo da Pratileza O futebol brasileiro Não Mas ele deu uma melhorada Em relação a isso De jogador Não é qualquer um Que chega e tira Tem uns que Vem pra cá Pelo planejamento Tem todo um Todo um processo O Josemar É exatamente Isso aqui Quebrei muito Com esse vídeo O fularagem Que o Caio Gravou lá Na Praça do Ferreira O cara O Vodoga O Vogoga Bota o time titular Vogoga Ai meu Deus Depois eu boto Na tela aqui Vamos lá Gente Deixa eu ver O Levi mandou aqui Guigui Todos nós jogadores Estão em evidência Se quiser levar É só fazer o Pix Só não vai de graça Exatamente Exatamente Por aí mesmo Vamos lá gente Vamos ver os bastidores Tá Que eu prometi pra vocês Que a gente ia ver juntos É isso Estou ansiosa Pelos bastidores Estou ansiosa E com medo Pelos queridos Moisés Ô rapidinho aqui também Obrigada Carlos Pelo elogio Mas eu nunca iria Torcer pro lado Sujo Ela não gosta Ela não vai torcer Pro lado sujo Mas ela dá Móvalão alvinegro Viu Carlos Só pra ficar sabendo aí Vamos lá gente A única coisa que dá certo Nessa cidade É o clássico Rei do amor Informação O que eu vi aqui Lembrei Bruno Pacheco Falou comigo tá Não fui eu que falei com ele Ele falou comigo Ou seja O Bruno Bruno Ou ele é muito educado Ou ele já me viu Em algum momento Na internet Tá Porque eu estava falando No aeroporto Ontem Eu fui fazer a cobertura Eu estava ajeitando o celular Aqui no suportezinho E eu senti só um vento Passando atrás de mim Oi tudo bom Aí eu virei pra trás E era o Bruno Aí eu fiquei feliz Zona né Porque eu dou Vai até pra outros times Quem foi Quem foi Diga aí Diga aí Nosso querido Juninho Capirraça Eita Vocês aí que pedem ele de volta Vem emprestado né Inclusive ainda é isso Pra Libertadores Não é Libertadores Verdade E Série B Não é Série A Fábio Luiz Na sua aí Feito bem caladinho E gente Rapidinho aqui Channel É Ceará viu É porque ainda não tem Esse termo não é um termo Muito familiarizado Eu adoro chamar de channel Eu acho super Chefe É tipo Ceará Canal Channel Aquela marca de Eu adoro Capital do Ceará É porque tinha gente Perguntando aqui no chat O Léo pra Libertadores Virou sul-americano Eu não tô sabendo Cara Ninguém tira do Fortaleza Que é o único nordestino Que foi duas vezes seguida A história está aí Eita Agora Deu Deu uma estourada no áudio E é isso E Digo mais Se o Fortaleza for bem No campeonato brasileiro Esse ano Vai tentar de novo E a terceira É isso É Vamos lá Sim Aí o Bruno falou comigo né O Bruno falou comigo E eu fiquei felizona né Aí eu Lembrei né Que o Capixaba perdeu o pênalti E aí Entra em ação O plano do Alex Santiago né Que é o que Capixaba foi para o Bragantino E volta A mesma coisa que o Pikachu E volta emprestado Com o Fortaleza Pagando parte do salário Somente Entendeu O que é que vocês Não sei se vocês sabem Mas O campo do PC Ele é sagrado De um jeito Que todo jogador Que pisa aqui Joga O fino tá É Ó Eu falei isso né Mas vocês vão ter que entender Uma coisa galera O Bruno Está em uma fase Mas vai ter uma hora Que ele vai jogar muito E eu vou Estar aqui E agora eu vou dar uma De Marcelo Paz Eu vou estar aqui Para ver a fila do perdão De vocês Tá Tô dizendo logo hoje No dia 22 de março Tá Na verdade eu já disse isso Há muito tempo Mas assim Juro para vocês Se o Capixaba Quisesse voltar Por vários motivos Primeiro Ele sabe jogar com o Voivoda Conhece a cidade Ele é Ele é um jogador Que tem muita raça né Tanta gente Frescava Chamava de Capi Raça né O Craque Chaba E Para mim Seria ideal Nas nossas laterais Esquerdas né Esquerdas não Nossa lateral esquerda Ter o Bruno Que tem uma Uma Identidade mais defensiva E o Capixaba Que É muito ofensivo Sabe Muito ofensivo Cara eu ficaria Muito feliz Se o Capixaba voltasse Me juro para você Eu ficaria muito feliz E aí Vocês tem que agradecer O nosso querido Bruno Nosso querido Bruno Pacheco Está trabalhando mais Que o CIFEC viu Porque na maior Das fake news Do Fortaleza E todas era Castilho vem Por recomendação Do Bruno Pacheco Do Bruno Pacheco Charles vai vir Porque o Bruno Pacheco Ajudou ele O Bruno Pacheco É o nosso CIFEC Esqueça tudo E ainda disseram Que ele não é laio O que? Ele é muito laio Eu queria agradecer Agora que chegou Um Pix aqui Que bateu a meta O Jefferson de Lima Um beijo para você Jefferson Não sei se você Mandou algum comentário Aqui no No chat agora Mas mande alguma coisa Para eu botar na tela E lhe agradecer direitinho Muito obrigada Carlos Está chegando junto Está batendo aqui a meta Um beijo para você Estamos juntos Jefferson Agora chegou Chegou Revigorei aqui Eu não sei se vocês sabem Mas eu tomei baqueada Porque Essa virose está dando Todo mundo E hoje eu acordei Eu ia fazer essa live Meio dia Mas eu acordei Tão baqueada Que eu falei assim Meu amigo Eu vou dormir de novo E aí vocês sabem Quando a gente está Se sentindo doente A gente quer ficar Deitado o dia todinho Quase que eu não me levanto Mas graças a Deus Eu consegui levantar E está tudo bem agora Enfim Vamos assistir aqui Eu também estou E sabe o que é engraçado É que eu estou tossindo É que quando eu Vou tossir Eu estou com a garganta doendo Ou seja Aquele negócio Lascou Foi tudo Mas é isso gente Vai dar tudo certo A gente vai ficar bem Carol Graças a Deus Amém Até porque Sábado ou domingo A gente vai descobrir hoje Inclusive Na madrugada de hoje Que o Fortaleza Joga as quartas Da Copa do Nordeste Vai ser aqui o jogo Vai ser aqui A posição e tal E se você não for Só você não vai Tu é doido Estou nesse jogo Já O Victor pegou a gripe também Está dizendo aqui Afetou até minha audição Tu é doido Aquela que você vai Soar o nariz Assim e tapa os ouvidos Que ódio Enfim Virou assunto gripe aqui Do nada Do nada Vamos lá gente Ver aqui os bastidores Cuida Gente Peraí 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 Não faça aí Gui Gente a Gui volta roca Todo jogo Porque canta as músicas No estádio Não entendi Perguntaram aqui Gui Acho calão E não se adequam Ao que eu gosto De demonstrar Num vlog Que eu posto Para todo mundo ver Mas Eu sou meio pesado Qualquer pessoa Que me vê no estádio Vê que em muitos momentos Eu não gravo Só para cantar Igual a doida Eu volto roca Mas O Todo pós-jogo A minha voz Está Na China Será que ela está Perguntando Para tu cantar agora? Agora Tu fala Agora É uma outra Conotação Né? Ih Yasmin Diz certo O que você falou Tá? É para cantar agora Ou é se ela não Ninguém sabe Podendo ficar em quarto lugar Não, não As quartas são aqui Tá, gente? A semi é que a gente A gente ainda não sabe Se a semi for Pronto Se a semi final For Clássico rei Aí entra naquela Tese, né? De três clássicos seguidos Três clássicos em sequência Eu não tenho coração Para isso, gente Eu admiro muito Quem vai ficar tranquilo Porque eu não consigo Eu já estou nervosa hoje Só em pensar na possibilidade Tu é doida, né? Não, não Estou pensando aqui Eu acho que ela queria Que tu cantasse agora mesmo Não, mas enfim Vamos lá Me desculpe por ter entendido errado Porque coração partido agora Me perdoa Aquele álbum Mas não é mais um jogo É decisão É Não, mas não é mais um jogo Eu acho que ela 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 é mais um jogo F no chat F, 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 F Ele tá sempre assim, né? F no chat Sabíamos que o partido de hoje é muito importante para a gente Então, com essa responsabilidade Tivemos dois dias para preparar o jogo Os jogadores também Mas o planejamento se verá dentro do campo de jogo, como sempre Espera aí, pô Começou os Content ID aqui Oi Já parou para pensar que o Pacheco e o João Ricardo nunca jogaram juntos? Sempre não tá no banco Eu já parei para pensar Mas eu tô tentando lembrar se realmente não aconteceu nenhuma vez isso A Riegua Foi mal, gente É o Content ID Meu Deus, galhado Eles... Audio descrição Eles estão cantando um pagode, tá? Gente, o Content ID, pra quem não sabe É direto atrás Tem direto atrás Que é isso, cara? É, inclusive eu tava lembrando aqui, né? Eles alteraram a adesivação do Castelão E eu nem vi ainda como é que ficou Eu, o único que tenho para falar para vocês É que disfrutem desta série final Realmente Aqui no Brasil tem muitas competições O jeito que a Amorinha olha pro... Você sempre está com uma competição na cabeça Sabe de uma, tem que ingressar em outra Muitas vezes o resultado não se falha E você não consegue desfrutar do que vem Muitas vezes você consegue um objetivo Macho, amor Cara de criança Como é que pode? Gente, o que vocês estavam fazendo com 17 anos? Você tem a possibilidade Está a quatro jogos De um novo título para a instituição E um novo título para a vacina Então não é um momento mais do ano É um momento muito importante Só isso Disfrute Disfrute Ele falou Vocês estão a quatro jogos De dar um novo título pra essa instituição Mas agora Disfrutando de sua profissão Que é maravilhosa Ok? Disfrutem muito disso Algo mais? E sim Bora 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 Eu acho essa camisa tão bonita O Amorim parece que tem 14 anos total Eu acho que tem 14 anos total Eu acho que tem 14 anos total Quando eu tinha 17 anos, o Fortaleza tava saindo da Série C, acredita? Quando eu tinha 17 anos... Ontem, brincando. Agora... Tô avacalhando agora, viu, Raio? Com 17 anos, tava matando algo, né? Tô atento, tá ligado, hein? Tô atento e ligado. Bora! Ajuda o parceiro, ou ajudando o outro, velho, até o final. Que isso, que isso, que isso? Todo mundo ser bom, velho, virou festa. Toda história, rapaziada. Essa pressão pós-perda é importante pra caralho, tá sendo falado. Chuta no gol, continua chutando no gol, finalizando, velho. De 15 a 8 para o gol. É isso, velho, vambora, vambora, vambora. O detalhe é isso, marca a diferença nessa partida. Bora, e aproveitar, meu amigo. Aproveitar uma semifinal. A gente quer chegar na final? Passa por hoje. Queremos chegar na final? Passa por hoje. Confie, acredite e corra muito. Entendido? E a história tá sendo escrita. É mais um capítulo da história do Fortaleza. E nós vamos marcar o nosso nome na história do Fortaleza. Então, bora! Vai, raça, a iniciação de cada seis, maçã. 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 Do Fortaleza, tá? Oh, não. Eu achei. Ó, o Jefferson por aqui. Um beijo, Jefferson. Muito obrigada, tá? Inclusive, chegou. Tá aqui, ó. O Jefferson e a Regina Lúcia mandaram agora pics pra... Falto as palavras agora. Pra fortalecer aqui. Um beijo, Jefferson, pra você e pra Regina. Muito obrigada. Obrigada demais pelo carinho, por estar investindo no meu canal. Estamos juntos, tá? Estamos juntos mesmo. Um beijo pra vocês dois e obrigada. Ó, o 9Bet ficou top, também achei. A 9Bet ficou... Eu gostei, galera. Inclusive, no uniforme branco, tá? Na Glória Guardiã. Eu achei que o 9Bet ficou muito bonito. Inclusive, falar em 9Bet, tá? Que é a sacolinha da 9Bet, ó. Que entregaram lá no evento pra gente. Ih, ganhou patrocínio. Não, né? Meu, não. Esse aqui é do Expresso. A pessoa tá comigo. E eles mandaram a camisa com... Eles deram pra todos os veículos que foram lá cobrir. Eles deram a camisa com o patrocínio da 9Bet, né? Então... Não, se isso aqui coubesse em mim, nunca que o PM ia ver essa camisa na vida dele. Que marketing, viu, deles? Marketing total. Fortaleceu as mídias independentes. Maior que isso. Todas as mídias, na verdade, né? Só eles indo no canal da Guigui. Falar com a Guigui. Camarote que só se eu... Pense. O José Gilberto mandou um fixo pra mim também, falando aqui, ó. Manda um beijo pra minha filha Giovana, que está assistindo sua live. Giovana do quê, macho? Do Semi? Como é o nome disso aqui? Um beijo pra Gi, um beijo pra você também, Gilberto. Tamo junto, tá? Obrigada demais pelo carinho. Gente, eu não dei ainda a blusa aqui pro Paulo Matheus, porque ele tá em São Paulo, tá? Mas a blusa tá comigo porque eu fui cobrir o... Mas eu não sou caloteira, não. Pera aí, viu? Não sou caloteira, não. É... E outra, rapidinho. Ah, o Jefferson tá falando do formulário, né? Que colocou o meu canal. Uma galera tava falando aí. Pra quem não sabe, eu vou dizer agora, antes da gente continuar vendo os bastidores. Fortaleza lançou o Formulaion, que é uma forma, acho que tem pontos a melhorar, tá? Me soou muito mais como uma coisa comercial do que uma pesquisa pra conhecer a sua própria torcida, mas é um começo, tá? E eu achei legal a iniciativa. É um formulário pra todo mundo responder. Não importa se você é sócio, se você não é sócio, você entra lá nesse formulário e ele vai perguntar coisas básicas pra você, né? Tipo, frequência que você vai ao estádio, pra conhecer um pouco mais. E aí tem uma aba lá que você fala sobre quais influenciadores vocês acompanham do Fortaleza. Então, se você não colocou meu nome, tudo bem. Mas se você ainda não fez, coloca o meu nome lá, se você me acompanha, que ajuda demais, tá? Agradecer o Jefferson que colocou lá. Um beijo pra você. Outra pessoa falou que colocou aqui também, mas já tá mais lá em cima a mensagem. Um beijo pra você. Coloquei meu nome também, só pra ver o que é que vai dar. Ó, eu coloquei o nome da Guigui, coloquei o nome do Pretinho, coloquei o Pec Crateus. Ai, meu Deus do céu. Você sabe do Eric Zagari do Volta Redonda? Não tô sabendo nada dele não, Ivan, tá? Ah, essa nova pintura aí ficou bonitona, né? Onde tem o link? Galera, assim que tiver terminando aqui a live, eu boto o link aqui pra vocês, tá? Pra vocês irem lá. Pra vocês não irem agora e saírem da live. Se tiver terminando, eu boto o link aqui pra vocês, tá bom? O link do Formu Lion. Em abril, no Clássico, o Fortaleza já joga com o Volt no uniforme? Aí é uma dúvida, viu, Rafael Hatz? Porque eu acho que, no momento, o Fortaleza ainda vai permanecer com o Leão 1918, tá? Então, não acho que vai ter o Volt já não. Porém, sim, já foi produzido pela Volt. É. Valeu, Daniel, tamo junto, tá? Vamos lá, o que tem mais aqui? Simbora! Vamos, 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 vamos! Bora, bora de cima dos caras! Vamos! Voltando! 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 Eu não respondi, essa. Gente, olha o tanto de criança perto do Galhá. É no segundo jogo, acho que não é nesse, não. É no segundo jogo. É, o Lucero tem muita estrela, né? Impressionante como o Lucero tem estrela. Um beijo pro André, de Brasília. Beijo, tamo junto. Um beijo pra galera de Tamboril, no Ceará. Um beijo pra você, Raimundo. Um beijo pra você, Raimundo. Alguém sabe se a camisa que lançaram, o Fortaleza vai jogar com ela? Qual camisa, Luciano, tu tá falando? A tradição. Eu acho que a tradição já vai ser o primeiro ponto, né? O pensamento da Rússia. O povo! O povo! Segundo jogo agora, segundo jogo. A tradição já vai ser o primeiro jogo, né? O que é isso? 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 O Emmanuel Brites levando isso daqui até Leico. Até Leico. Alertório. Ele errou todas, né? O Samuel apareceu aqui, ó. Exatamente, exatamente isso. A gente jogou contra o Colo Colo. A gente precisava usar o short branco por causa do conjunto de uniforme deles, né? E ficou um conjunto tão bonito. Gente, meu Deus do céu. Eu queria tanto que fosse lei, sabe? Porque, assim, a tradição já é uma camisa que tem muita informação. E a cor vermelhosa são cores muito fortes. Então, assim, você bate o olho na... E essa aí que tem a listra fina ainda mais. Você bate o olho e pá! Tradição. Aí você equilibra com o short branco, sabe? Equilibra ali o conjunto de cores. Mas eu acho muito mais bonito, assim. É a opinião minha. Eu acho muito mais bonito. Um beijo pra você, Samuel. Imagina em novembro, Gui, Gui. Quando o português jogar com a camisa preta. Eu sou o Beto. E aí, você tem algum problema com isso? Pô, Gui, o que eu vou tomar de Content ID hoje é brincadeira, viu? Galera, manda Pigs ou Superchat aí pra apagar a live. Porque com certeza eu vou tomar um Content ID aqui. Caraca! Eu sempre acho que é o Mbappé. Não dá, viu? Esses tempos é idêntico. Vou já falar sobre isso, Gui, FG Live. Vou já falar. Vamos lá jogar uma final. Todos levantavam a mão. Isso é o lindo que tem o futebol. Porque você pode vir muito grande. Muito grande. Mas o desejo, como dizem o desejo, não cambia. Qualquer de nós queira jogar uma final. Mas isso está à sua frente. Porque temos que fazer algo a jogar nesta semifinal. Não. E venimos de um soco forte. Todos. Então, nós precisamos... Como vocês, a gente vai ganhar. O galardo, a gente vai ganhar. Sim. Concordo, Yuri. Se eu for mais um, não é todos, é três. Aí vamos ter mais uma clima. Por cada um que você possa ajudar, vai ter mais uma clima. Não, Luciano. A camisa que fizeram, a releitura da de 2010, não vão jogar com ela, tá? É só uma camisa que vai ser relançada para vender. Só isso, tá? Venimos de um soco forte. Com a maravilhosa possibilidade... Que é isso, Moisés? Vem aqui, ó. Está claro? Vocês são muito, muito, muito. Vocês são muito, muito, muito. Vamos demonstrar aí dentro. Boa! 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 Decisão! Uma, pera, e outra. Isso, isso. Não, desculpa. Rapidinho, galera. Rapidinho. Rapidinho. Isso aqui... É a elite, tá? Oxi. Ô, peraí, peraí, droga. Calma. Isso aqui é a elite, tá? Olha que coisa linda o short branco. Olha que coisa linda o short branco. O equilíbrio de cor muito maior, muito mais bonito, galera. Desculpa. É porque eu precisava trazer isso para a tela, tá? Carol, realmente... Volt. Alô, Volt. O escudo oficial do Fortaleza é o da Leblê. Ou então esse aqui. E o short é branco, viu? É isso. Tem uma coisa que eu não entendi. Fortaleza não aqueceu no campo. Eu não entendi o porquê. Nem o Fortaleza, nem o Ferroviará aqueceram no campo. É pra nenhum ver o... Só os goleiros. Uma coisa do outro. Nenhum ver a linha de jogo, tática, essas coisas. É normal... Como é que vai ver tática, Carol? No aquecimento. Mas é normal que em todo jogo decisivo eles não verem os treinos de um e outro. Da onde, Carol? Isso é normal sim. A maioria tem isso. Que maioria, Carol? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu vou todo jogo decisivo. E até em clássico. Em clássico eles sempre treinam a ideia. Não é. Não é. Claro que não. Não é mais um jogo. É decisão. Alegria, competitividade. Acho que não seria pra reservar o gramado, não. Fica compacto. Faz o companheiro jogar, velho. Faz o companheiro jogar. A carta chegou aonde, Lúcio? Na sua casa, Lúcio? Que é na minha não chegou. Um beijo, Lúcio. Obrigada demais, meu lindo. Tamo junto, viu? Obrigada pelo seu superchat. Ai, que tristeza, meu Deus. A carta não tá chegando. Confiança pro companheiro. Ó, isso aí que eu pensei. No gramado, né? O gol vai sair. Bora. Deixa pra ver se é Lúcio. Eu não vim demais, né? Um questionário final quer saber qual o preconceito com o atual escudo do Fortaleza. É igual o do São Paulo. Eu acho os outros mais bonitos. Eu acho o nosso escudo não original. Esse é o meu preconceito com o nosso escudo. Eu acho bonito. Eu acho o nosso escudo bonito. Mas eu acho o nosso outro escudo muito mais bonito. Acho que modernizar o escudo é algo que o Fortaleza devia ter feito já em 2018. Que era já pra marcar essa reviravolta assim, essa remontada do Fortaleza no cenário nacional. Mas enfim. Marcar a reconstrução do mundo. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Esse grupo é formato de atentos vencedores. É de atentos vencedores. E hoje, meu amigo, a gente volta aqui pra esse cenário vencedores. Boa! Vencedores classificados. Boa! Com tudo que a gente tem construído. Hoje a gente volta aqui classificados. Vamos! Mas dependemos de cada um que está aqui dentro. Energia positiva. Faça o que passa lá dentro. Sempre energia positiva. Sempre o pensamento no próximo, no próximo lance. Bora! 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 Olha o tanto de criança! Olha o redor do galhado. Olha isso mesmo. O único momento que o Pochettino foi visto sem estar ajeitando seu cabelo, tá? Na hora que ele estava dando a mão para as crianças. O Pochettino é a cara que abre no meu tipo. Quero que ele estava onde está, em 18 anos. Agora ele estava sob o que ele estava ensinando esse cabelo. Olha o que ele estava animado, assim. O Pochettino era o que ele estava buscando. O coisa linda é um pênalti bem batido, né? Vamos ser sinceros, né? Coisa linda pênalti bem batido. Bela Dona. Peraí, mostrou ele o lance do pênalti? Não, mostrou não. Só mostrou ele batendo. Peraí, mostrou ele o lance do pênalti? Peraí, mostrou ele o lance do pênalti. Eu nem filmei esse gol, foi tão inesperado. Peraí, senta aí, ó. Ei, ei. O buchinho do Boeque, viu? Tá vendo aí? O homem acabou de parar de jogar e já tá com o buchinho, tá? Boeque. O buchinho não, né? O buchão já, né? Sim. É, acabou de se aposentar. Acabou de se aposentar. E já vai voltar de novo, né? É. O Ricardo se contundiu. É. Eu vi um meme que era... Tipo, me chamaram, alguma coisa assim? Aí, aquela foto do Boeque, assim. Acabou a aposentadoria, Boeque. Curte lá. Curte lá. Curte lá. Curte, conversa. Eu vou clicar. Ele vai marcar o coração. Vou marcar o arroba. Vou marcar o arroba. Lá ele, lá ele. Lá ele. Quero ver. Quero ver se ela marcar o arroba. Quero ver. Eu vou comentar, vou comentar. Curte, comenta. Curte, comenta, compartilha. Tá te fazendo bem, hein? Falando. Ele... Não sei, mas eu vou cortar isso e vou dizer pro pessoal se inscrever no meu canal, curtir, comentar e compartilhar. É, porra, caralho. Falei pobre, porra. Sim, sim. Vem se juntar, porra. Agora no meu pé, porra. Eu que tecido, porra. A grande parãe, amor. Tá se engoleando, Fader? Eu que tecido, porra. É, que massa. A prazer agora, porra. Vem se juntar. Vem se juntar, cara. Quem como Deus foi ninguém. Quem como Deus foi ninguém. Do nada. Lá vai o contentia de novo. Eu não sei como não chegou a mensagem ainda do YouTube. Tão felizinho, né? Olha lá, dá tchau pro tio aqui na câmera. Oh, meu Deus. Dá joinha. Que jovem. É a cara dele, né? É a cara dele, né? É um campeonato difícil ter suas pensagens, sim. Mas estamos na final e vamos preparar essa final como devemos preparar. Então, sabemos que é uma coisa importante para todos nós, para a clube. E vamos preparar essa final. Eu nunca vi, Renu. Acho impossível o Caio, em algum momento, estar triste. Quer ver o Caio triste? Vai no Instagram dele, olha fotos dele. Do Botafogo ou do time passado. E quem não for tá ali? O que é isso, Samuel? Gordofobia. Eu só falei que ele tá com buchinho. Isso é gordofobia da onde, mano? Espera aí, pô. Como eu vou ser gordofóbica se eu tenho amigos gordos? Buchinho, buchinho, buchinho. Parece buchinho de cerveja esse buchinho do Galhado. Sim, gente. É o seguinte. Vamos embora, né? É, vamos embora. Vamos embora. Acabou de começar o Futebolês. Vocês irem lá. E agradecer a todos vocês que estiveram juntos aqui nessa nossa 1h27min. Acabou que eu nem falei muito sobre escalação. Mas no começo da live a gente comentou sobre isso, né? Mas colem no pré-jogo do Express Tricolor, tá? Provavelmente eu vou estar por lá. A gente vai estar comentando mais... Linguagem mais técnica, né? De escalação e blá, blá, blá. Mas, olha isso. Vou entrar pra diminuir o nível lá. Agora ele... Pra fazer o momento choque, né? Agora ele pode comer uma panelada sem peso na consciência. É verdade, tá? Agradecer a todo mundo que chegou junto através do Pix, através do Superchat. Tamo junto demais, tá? Um beijo pro Gelo... Nem teve o momento choque, é verdade. Não teve... Vai lá. 10 contos de Pix. Quem mandar agora, a Carol faz o momento choque. Que ela já me mandou um aqui. Ela já me mandou um aqui no... Não, mas tem que fazer. Se mandarem, tu vai ter que fazer. Vai ter que dizer nomes, viu? Só se compromete se for... Não, 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 não. Ah, então cancela. Se for com nome, é R$100, viu? E é no meu fixe, ali no da Guilherme. Não ia fazer nada, não. Gente, um beijo pra vocês. Até a próxima live. Valeu. Obrigada, Lúcio, pelo seu Superchat aí. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. E... Será que hoje tem gol do gato, hein? Fica aí o caixonamento. Dragão do Júri. Você pensa que o... Fortaleza. É time... O Alas! Fortaleza. Não é time, não. Time é o... Canal. O... Fortaleza. É seleção, porra! Fortaleza. Fortaleza. Dois, 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 dois. Fortaleza. Fortaleza.